Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Olha, nós estamos aqui numa fazenda, que é a fazenda do seu Léo, que é o filho dele, o Clésico, que está bem aqui. E nós estamos vendo uma coisa, tem tempo que eu queria falar sobre isso, que eu ia passando aqui em Itaíba e olhando, assim, esse comércio de venda de silagem, né? Que a turma tem o comércio, está lá o saco na frente, o produtor vai lá e compra dois, compra cinco e tal. E aí eu fiquei curioso, rapaz, deixa eu ver como é que funciona, e é coisa peculiar aqui na região, que produz palma, essa venda, não é isso, Moreno? Com certeza. Conforme está se presenciando aqui, né? Isso, e o que eu vou falar agora, logo depois da vinheta. Bom, eu fiquei curioso e eu queria fazer até uma conta. Nas fazendas, eu sou zootecnista, zootecnista faz muita conta, é até chato, sabe? Fazer mais um ponto. É, só com conta, tem que ter o peso, tem que saber quantos animais, rapaz, olha, a gente gosta de casa. Bom, e eu tinha curiosidade, e aí o seu Léo comprou, aí eu falei assim, primeiro que eu queria saber, né? Me diga uma coisa, quanto você comprou o saco desse? Dez reais. Dez reais o sal. Certo. O pessoal aqui compra o sal. O saco. Pode ser cilar de uma coisa, de outra? O que tiver do momento, você leva. É mesmo. Se for meio mistura de capiaçu com palha de milho, vai também. É tipo esse aí, né? Esse aqui é esse, tudo misturado. Aí você chega lá, o que tem no dia, me dê aqui, derrete-se. Qual é o peso desses sal. Ainda não sabe dar, não, mas agora estamos pesando. Ah, não, você não pode falar ainda não, isso aí. Não sei. Aí é coisa nossa. É, eu não sei, eu não sei do peso, não. Rapaz, é incrível. Eu pensei que dava uns 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos. A turma diz aqui o seguinte, eu não sei. Eu não sei. Quantos quilos dá, não sei. E a outra coisa também, que aqui pra nós, nós vamos fazer um trabalho aqui junto com o Cedrae, na parte de nutrição, que a gente vai começar da próxima. E uma coisa que a gente gosta de fazer conta, e a gente pergunta assim, quanto você tá dando de palma? Aí o cara fala, rapaz, não sei. Aí começa a fazer conta. Eu pego duas carroçadas, quantas vacas tem, mas tem bezerro no meio, tem garrote, a gente começa a fazer conta. E aí a gente chega no valor lá, mas a turma não sabe direito quanto tá dando. Nem de palma, nem do bagaço, nem sei lá, quem mais que a turma dá? Uma palha de milho, né, o Rolão, certo? E aí eu digo assim, nós vamos acertar isso, gente, que precisa ter o peso, precisa saber direito, pra gente poder produzir mais e mais barato. Agora vamos entrar aqui. Silagem R$10, aí o senhor disse que não sabia o peso. O que é que a gente fez, mestre? O que é que a gente fez? Nós pesamos. Já temos. Vamos embora mostrar aqui pesando esse bicho, como é que a gente fez. Botou aqui, ele, o Clássico aqui é especialista em pesagem de silagem de saia. Viu? Ele tá aqui agora prestando serviço pra todo mundo fazendo isso. Vamos ver se ela tá zeradinha. Vamos ligar ela aqui, ó. Tem que puxar mais o saco, ó. Deus é. Ó, puxei devagarinho, ó. Mocha aqui. Segura, meu filho! Seu Leão deu pra ele. Vai batar seu filho, ó. Tem, hein? 26. 26. 26 e os pontos em... 26. Isso pode sobrar. 26 quilos e meio, cara. Então, na verdade, quando eu fiz a conta, que deu R$10, dividido por 26 quilos, você pode fazer aí. Vai dar perto de 38 centavos. É R$380,00 a tonelada. Não é barato, tá? Não é barato. Agora, o interessante, rapaz. Tudo isso aqui dá certo. O cara vendendo a silagem no armazém. O produtor comprando dois sacos. Pagando R$10,00 por um saco desse. Pagando a R$400,00 quase a tonelada. Sabe por quê? Por causa do grafão no corte. Por que vocês combinam? Vocês querem dar só uma fibrazinha? E aí, qualquer coisa vai ajudar. Quantos quilos você dá por vaca aqui por dia? Mais um quilo por. Por vez? Então, dá dois quilos por vaca. É um complemento. Dois quilos. Aí vai gastar R$80,00 ou R$50,00 por que é isso? R$20,00 e poucas vezes. Que for, só por isso é um quilo certo. Então, eles vão compor na dieta com esse material. Que eu queria mostrar rapidamente aqui, Moreira. Olha só. Na verdade, gente, tem capiaçu aqui? Tem, me espera. Diz ele que tem, né? Tá aqui, ó. Grão de milho, praticamente, não tem. Então, é uma fonte, basicamente, de fibra mesmo. Então, é um alimento de baixa qualidade, pra falar a verdade. Mas vocês querem só fornecer a fibra. Então, rapaz, dá certo por causa da danadinha da palma, meu amigo. Tudo com palma, você juntar, dá certo. Então, isso é uma peculiaridade aqui da região. Qual é o desafio de vocês? Não esqueça, não. Em vez de dar qualquer fibra de baixa qualidade, já pensou se a gente desse uma fibra de qualidade? E um feno, por exemplo, de búfelo, que tivesse alta proteína. Não era melhor, não? Pois essa é uma das coisas que vai fazer, quando vocês mudarem aqui em Pernambuco, o objetivo de formar uma forragem de qualidade, vocês vão dobrar a produção fácil. Vão, não vão, Moreira? Com certeza. Eles vão o quê? O pernambucano vai o quê? Nós costumamos dizer, seu Léo, que vocês conseguirem fazer essas práticas que a gente está sugerindo e trocando experiências, vocês vão dominar o mundo. Porque vocês vão produzir palma, como isso já é comum no dia a dia de vocês, imagina com uma forragem nas ruas da palma, com um crapim que vocês já conhecem, e se adapta bem às condições de manejo e de sequeiro da região. Não é isso? É isso mesmo. É isso. Então, parabéns aí. De qualquer forma, com ajustezinho, você pode aumentar muito a produção. Só a média de quanto? Pouca, quer dizer, 20. O quê? A média? 20 litros por vaca? Gente, estou dizendo que esse povo vai dominar o mundo, fornecendo coisinha desse jeito aqui, qualidade, mais ou menos, pouca coisa, com a palma, está dando média de 20 litros por vaca, cara. Entendeu? Não sei se tem muito aqui, vocês vão bombar de leite quando ajustar. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço, saudações ao técnico. Tchau, tchau. Já sei, rapaz.